É como um perdedor que ocupo hoje esta tribuna. Venho como alguém a quem a derrota corteja, certeira, transparente, inevitável, aritmética. Sou o titular da perda anunciada, do que não acontecerá, senhor presidente. Quero que a sociedade brasileira observe que as coisas podem ser diferentes, que o passado não precisa necessariamente voltar, que há modos novos e melhores de fazer política, que esta casa não é um apêndice, um puxadinho do Poder Executivo, mas que estamos aqui também pelo voto direto que nos deram o bom povo de nossos estados. Chega de Senado perdigueiro, chega do Senado sabujo, somos senadores da República, não levetrazes do Poder Executivo. Vou criar uma agenda pública e transparente a ser informada a toda a sociedade brasileira para apreciação dos vetos presidenciais, estas centenas de esqueletos que nós deixamos por aqui. Vou designar as comissões e convocar as sessões do Congresso Nacional que se façam necessárias. Como farão os vencedores? Sou o anticandidato, aquele que perderá. Não sou especial, não tenho qualidades que cada cidadão brasileiro, trabalhador e honesto, não tenha também. A ética que proclamo, senador Collor, é aquela que quase todos os brasileiros se orgulham de cultivar. Eu não temo o próprio passado e, portanto, eu não tenho medo do meu futuro. Essa não é mais a candidatura do Pedro Taques, e sim do PDT, do PSOL, do PSB, do DEM, do PSDB e de corajosos senadores de outras legendas. Nós, os que vamos perder, saudamos a todos com a dignidade intacta e o coração efusivo de esperança. Eu peço o voto de cada senador. Expresso a vossa excelência, senador Renan Calheiros, os meus respeitos pessoais.